Os automobilistas preencheram esta quinta-feira as repartições fiscais da Administração Geral Tributária em Luanda para pagar o imposto sobre veículos motorizados IVM no último dia 30 de junho do pagamento voluntário desta obrigação. A contribuição fiscal, que substitui a taxa de circulação pelo país, prevê a exigência do pagamento do imposto de todos os veículos motorizados, nomeadamente automóveis ligeiros, pesados, motociclos, ciclomotores, terciclos, quadriciclos, aeronaves e embarcações. No último dia, numa ronda efetuada pela Angope, na cidade capital, constatou-se a afluência massiva de cidadãos nas repartições fiscais para efetuar o pagamento do IVM. Cristino Rocha e Paulo Ribas explicam que a falha no sistema tecnológico e a amorosidade no atendimento têm contribuído para que os utentes permaneçam por várias horas nas repartições. Não sei se é na verdade, mas eu sou 61. Tenho mais coisas que vão ser atendidos. Eu sou enxante toda, pessoal, porque até ontem foi mais fácil. Já as cidadãs Cecília Carlos e Henriqueta Fernandes alegaram a falta de tempo para se dirigirem às repartições como fatores que estiveram na base do pagamento voluntário do IVM apenas no último dia. Não, eu não me mentirei do caso, para se ouvir esse momento. Eu tenho essa vista, vi me atualizar o que é necessário, o que é preciso. Eu acho que no âmbito das reformas tributárias que a gente tem estado a fazer, podiam ter adotado o método de fazerem-se pagamentos de forma online. Assim, invitariam as enchentes. De acordo com a chefe da primeira repartição fiscal, Isabel Cunha, não há razões para as pessoas se atrasarem no pagamento deste imposto, tendo em consideração que o mesmo é pago no período de janeiro a junho, uma obrigação referente ao exercício anterior de cada ano. Acontece que os nossos contribuintes esperam tudo para o final. Não é que seja necessariamente desconhecimento, não é verdade. Porque, que eu me lembro, do ano passado nós trabalhámos também até 21 horas no último dia do mês. Foi a mesmíssima coisa. Então, eu acho que é já uma... é algo do nosso. Nós gostamos de esperar sempre tudo para o final. Depois temos de estarmos aqui a levantar a culpa de que não há um desconhecimento. De facto, o desconhecimento da lei não inibiu os nossos contribuintes de pagar. A responsável reconheceu, no entanto, alguma morosidade no processo por conta do sistema, mas, apesar destes constrangimentos, a repartição atende diariamente em todos os serviços existentes, a aproximadamente 500 pessoas por dia. Quanto a reclamações dos contribuintes sobre o mau funcionamento dos sistemas eletrónicos, na segunda repartição fiscal da AGT, o responsável pela unidade, Yuri Moreira, disse que, ao longo deste tempo, não houve falta de sistema. Temos a nossa equipa técnica que, muito prontamente, quando temos essas situações, de forma acelera, solucionam o mesmo. E nós também, para garantir atendimento acelera, desmobilizamos toda a repartição fiscal, todos os recursos disponíveis para que o contribuinte seja atendido de forma acelera. Anualmente, todos os proprietários de veículos motorizados têm o dever de regularizar, no período de janeiro e junho, a contribuição do IVM, sob pena de multas e outras exigências legais.